Música Parece até ponto de falas, mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados, um de erra e o meu Naquela noite encantada, senti pra lua dos afluxos Que iluminasse essa hora, pra esse amor eternizado A lua não se lembra, você desapareceu No eclipse se maldito, no encanto se perdeu E o meu coração partido, foi sofrer e foi sofrer Tentando te encontrar, mas pra lá, me amostrada A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, fiquei sozinha louca Por você a lua me traiu A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, fiquei sozinha louca Apaixonada por você Vai, vai, não consigo te esquecer Vai, vai, apaixonada por você